Agora é 10 e 10, chegando aí em Telfilo, outono 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 Tchau, tchau. 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 Banheiro masculino é pra cá, esqueci. Tchau. 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 Eu falei que tava cheio de carro, mas tá cheio de pessoas aqui ó. Tá movimentado hoje aqui. a agência da Martinha como eu já tinha dito em outros vídeos achava que aqui era ponto de apoio mas é um terminal rodoviário a miniatura aí da Entran é a continuação aí do terminal rodoviário aqui em Teófilo Outone galera tava bem apertado mesmo aí o dos carzão da União Rio Doce aí 61-423 pra Caratinga aí tem outro Rio Doce aí 40-909 pra Almenara chegou um vale do Mucuri aí carro 80-31 ouro verde olha o pontinho de Jair 14-680 é o Arapiraca São Paulo tá chovendo aqui em Teófilo Outone e fazendo frio também vai embarcar mais gente aí também é esse aqui é esse aqui tomando um chazinho aí 4 reais já tô passando mal vou filmar mais um pouco aqui do local é isso aí tomado aqui o chazinho já tomando quer dizer e bora pra Governador Valadares agora olha galera aqui em Teófilo Outone tô levando a garrafa aí o SESC Senat legal a campanha que eles tão fazendo aqui que é pra o dia do motorista aí eles fazem essas campanhas na maioria dos terminais rodoviários olha o São Paulo Mossoró aí 14-800 aí vou levando um presentinho aí um Teófilo Teófilo Outone Teófilo Outone galera eu falei que aquela a linha ali era São Paulo a Teófilo Outone mas é o contrário o carro tá acabando de dar embarque aí 20-062 20-062 11h30 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 12h30 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 13h30 14h30 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?